Uma ação integrada das polícias civil e militar foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira no Nordeste Mineiro. 14 mandados de prisão e 18 de buscas e apreensão foram cumpridos. Trata-se da Operação Mutilos, a ação para desarticular o tráfico de drogas entre Nanuc e uma organização criminosa em nível nacional. Antônio Pesso e Vitor Fui estão na cidade e vão trazer a informação, aquele que vai dizer a pronúncia certinha do nome dessa operação. 80 policiais civis e militares participaram da Operação Mutilos na cidade de Nanuc. Eu vou conversar com o delegado Luiz Bernardo, que coordenou as ações de inteligência. Delegado, há quanto tempo o senhor esperava por esse momento? Nós estamos investigando esse grupo de Minerva, aproximadamente seis meses. E essa intervenção hoje, que é a intervenção qualificada, ponto alto, servirá justamente para fazer estancar os índices de redução dos índices criminais da nossa cidade. Quantas pessoas presas? 14 indivíduos presos, 13 indivíduos maiores de idade, um menor, 3 pessoas inflagradas, portando drogas e armas de fogo. Acho que foi uma operação relevante, expressiva, bem proveitosa em relação ao cumprimento dos mandatos de prisão. Uma das maiores, maiores índices de prisões em ações da Polícia Civil aqui em Nanuc. Sim, a Polícia Civil, com suas investigações qualificadas e a Polícia Militar, com suas atuações que se conjuntam conosco, protegendo a sociedade. Aqui em Nanuc, nós somos pioneiros em fazer grandes operações e tentar controlar o ambiente social para que justamente a comunidade possa se sentir segura. Delegado, por que dessa expressão Mutilos? Nós descobrimos, através das investigações, um braço criminoso, oriundo de uma organização criminosa, estada no estado do Rio de Janeiro, denominado Terceiro Comando Puro. Esse TCP, ou tudo, fez como incidência auto-intitula, tem fundação no Rio de Janeiro. Os indivíduos aqui de Nanuc queriam se associar a essa organização criminosa e estavam se auto-intitulando Terceiro Comando Puro também. Exibiam armas de grosso caminho nas redes sociais, faziam funks no intuito de amedrontar a comunidade e também de afrontar as forças de segurança. Hoje, nós vemos a resposta qualificada no sentido de trazer para serem presos e julgados esses criminosos. Ok, agradecer ao delegado Luiz Bernardo. Bom, está aí, Nego Medes, a ação da Polícia Civil, o apoio da Polícia Militar, na Operação Mutilos, cortar os membros, os tentáculos dessa organização, desse grupo criminoso que tentava se articular em Nanuc. Antônio Pesso, bora o balanço. De onde origina a expressão mutilar, que é cortar, né? Antônio Pesso, bora o balanço.